Oi, gente! Bom dia, bom dia, gente! Hoje é dia 23 de fevereiro, quinta-feira. Olha, eu tô toda exibidinha agora com esse suporte de celular no carro, gente. Como isso ajuda, viu? Olha, eu perdi tanto tempo. E achei legal o feedback de vocês, falando que gostaram do vídeo, né? De dirigir mostrando um pouquinho a paisagem, né? E o que eu ia falar, gente? Gente, então, amanhã, sexta-feira, nós iremos pra Nápoles, né? Passaram alguns dias lá, é carnaval, né? Apesar que aqui na Itália, gente, não tem feriado de carnaval, tá? É dias normais, todo mundo trabalha. A única diferença é que final de semana tem aquelas desfiladas dos carros, tudo, mas assim, nada comparado ao Brasil. Quando eu estiver em Nápoles, obviamente, vou tentar fazer vlogs, vou tentar mostrar algumas curiosidades da cidade de Nápoles pra vocês verem a diferença, né, com o norte da Itália, o centro e norte da Itália, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso. Então, vou ficar esses dias sem publicar nada no canal, então eu acredito só no final da próxima semana. Então, gente, eu decidi ligar a câmera e fazer um vídeo pra conversar um pouquinho com vocês, porque tem um assunto que já tá me incomodando um pouco, né? Mas assim, incomodando no sentido de que me sinto responsável, né? Ultimamente eu tenho recebido muitos, muitos e-mails de pessoas que querem vir morar na Itália, né? Ou pessoas que pretendem vir só tirar a cidadania e depois, sei lá, tentar um outro país, né? Mas o que eu vejo realmente, assim, nas mensagens que as pessoas me mandam, né? É sempre falando aquela coisa, assim, ah, eu sigo teu canal, adoro teus vídeos, né? Eu acho muito legal essa coisa de você visitar as coisas. Ah, não vejo a hora de vir morar na Itália também, porque aqui não dá mais, né? Aqui, quando eles falam Brasil, não dá mais. É tudo muito difícil, é tudo muito complicado, não tem trabalho, não tem isso, não tem aquilo. Então, lendo essas mensagens, me deu a sensação que, de repente, os meus vídeos possam passar pra vocês aquela coisa de que aqui é tudo muito bom, tudo muito maravilhoso, tudo cheio de riqueza, de glamour. E, gente, glamour é a última coisa que tem nos meus vídeos, né? Porque, assim, eu sempre falo pra vocês, quando eu vou visitar uma cidadezinha, quando eu vou visitar algum monumento, alguma igreja, alguma coisa, assim, alguma coisa que seja diferente, aliás, tudo aqui é muito diferente do Brasil, né? A gente não pode comparar nem com os anos, né? Os anos de vida que tem o Brasil com os anos de vida que tem a Itália, né? A diferença é gritante, né? Então, aqui, gente, é tudo muito antigo, é tudo muito bem conservado, né? A mentalidade de conservação aqui, né? Do carinho que o pessoal tem pelos monumentos, né? Aquela mentalidade de conservar a história, né? Das pessoas serem orgulhosas das tradições aqui, é muito grande isso, né? Então, quando eu vejo as pessoas me escreverem falar disso daí, é muito legal, porque, de repente, eu realmente transmito isso pra vocês. Eu tenho um carinho muito grande pela Itália. Quem acompanha o meu canal sabe que eu vim pra Itália, não porque no Brasil eu não tinha emprego, não porque no Brasil era violento. Eu não vim por nada disso, gente. Eu simplesmente vim pra Itália porque, desde que me entendo por gente, o meu sonho foi sempre morar na Itália, né? Quando eu tinha 15 anos, antes de completar 15 anos, eu estudei, eu estudava num colégio que era cheio de patricinha, né? E todo ano ali, tipo, tinha excursão pra Disneylândia, né? Eu não ia pra Disneylândia porque a minha mãe não deixava, ela morria de medo de eu ir, né? Imagina, com 14, 15 anos e viajar com a escola pra Disneylândia, né? E ela não autorizava. Só que chegou um momento na minha vida que eu falei, não, eu não quero ir pra Disneylândia, eu quero conhecer a Itália. Foi aí que, com 18 anos, eu fui fazer aquele passeio, conheço cinco países em 24 horas, né? Com a minha amiga Roberta, né? E, assim, foi a melhor viagem da minha vida, assim, né? Lógico, a gente tem tantas viagens maravilhosas, mas essa daí marcou muito, justamente por ir com uma amiga maravilhosa. Gente, é tanta coisa, tanta coisa que a gente passou, que, olha, eu poderia escrever um livro. Qualquer dia eu falo dessa viagem aí pra vocês. Então, gente, pro vídeo não ficar muito longo, né? Vamos diretamente ao assunto. Eu estava falando, né, que tem uma coisa muito, muito, muito chato aqui na Itália que me incomoda, que é o fato da superproteção com os jovens, tá? Quando eu falo jovens, gente, eu falo daqueles que estão abaixo de 30 anos. Porque aqui na Itália, atualmente, nesse momento de crise, uma pessoa que é jovem, se você é jovem, se você tem 20 anos, se você tem 21 anos, você tem muito mais probabilidade de ter uma vaga de trabalho diante de uma pessoa que, sei lá, tem 40 anos, mas tem um currículo de experiências, 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 aquele de 21, ele vai passar na frente. Porque aqui eles criaram, eles têm uma lei, né? Que se você contrata uma pessoa jovem, né, que seria o contrato de aprendista, né, aprendistato, que eles chamam aqui, né, aprendiz no Brasil, né? Você não paga tantas taxas, você evita de pagar tantas taxas, então, justamente, essas pessoas acabam, os jovens acabam passando na frente. Eu até falo pro Domenico, eu falo assim, gente, a Itália é um país pra jovem, né? É uma pessoa que passou dos 30 anos, aqui encontra muita dificuldade, encontra muita porta fechada na frente. Então, eu tô vendo muita gente falando assim, ai, Tati, que legal, eu quero ir pra Itália, eu quero procurar um emprego, você acha que se eu for, eu vou conseguir trabalhar isso, vou conseguir trabalhar naquilo? Mesmo que eu faça trabalhinho, eu faço unha em casa, eu vou fazer cabelo em casa, de repente, eu vou fazer pintor. Gente, muita gente sobrevive fazendo isso, tá? Eu conheço muita gente que faz, realmente faz unha em casa, de repente, tem aquela pessoa que faz trabalho em negro, pintando, pintando parede, fazendo pedreira, essas coisas. A pessoa consegue, porque de repente ela vai ganhar um trocadinho. O problema não é a pessoa trabalhar, o problema é que se te pegarem fazendo esse tipo de emprego, né? Ou seja, trabalhando sem pagar nenhuma taxa pro governo, você vai levar uma multa. O ano passado, eu tava na praia, meu, eu fiquei com muita dó, eu tava em Senigalha com a minha amiga, de repente passou, aqui tem muito indiano, muito indiano na praia vendendo essas pulseiras, brincos, e ele foi vender pra um rapaz que estava deitado na cadeira. Meu, o cara era um policial, como fala, a paisana, sem a roupa. Ele estava trabalhando, mas ele não estava com roupa de policial, justamente porque ele queria pegar essas pessoas que vendem, ele queria pegar no flagra, né? E ele catou o rapaz, falou, vem aqui. Aí veio os amigos, que eram em três, tinha até uma mulher também policial. Fizeram uma multa, gente, de 15 mil euros a esse rapaz. Eles pegaram a mercadoria dele, né? Ficaram, foi sequestrado, deram o papelzinho, você vai ter que pegar o documento dele, justamente pra ver onde ele mora, essas coisas. E ele levou uma multa de 15 mil, tinha um prazo lá pra pagar. Meu, ele chorava, ele chorava, ele ajoelhou, ele fazia sinal assim, pedindo perdão. E tinha um rapaz, aí eu vi o outro policial comentando com a menina, ele fez assim, meu, tô morrendo de dó. Ele falou assim, mas é o nosso trabalho, né? E teve um caso também que saiu no jornal de uma brasileira que fazia unha em casa, né? Ela levava o trabalhinho dela fazendo isso daí. Uma vizinha denunciou, uma vizinha ligou pra polícia, falou, olha, ela trabalha aqui, ó, em casa, ela não paga nada pro estado. E foram lá, a polícia lá, fazer um controle na casa dela, realmente viram que ela trabalhava, e ela levou uma multa bem salgada, muito mais de 15 mil euros, eu não lembro. O ano passado também teve o caso de um garoto de 15 anos na escola, isso daí eu achei realmente um absurdo. Aqui na Itália tem aquelas máquinas, né? Aqueles distribuidores automáticos de merendina, né? Que você coloca moeda, cai Coca-Cola, né? E aqui nas escolas tem muito, né? Em lugares, em centros comerciais, em clínica médica, você encontra essas máquinas. Vamos supor, eu vou fazer um exemplo pra vocês, eu, um chocolate, um Kinder, né? O Kinder eu pago no supermercado, uma caixinha com quatro, eu pago 80 centavos. Numa maquininha daquela, o Kinder vai custar em torno a 60 centavos, um, tá? Então, o que ele fazia? Ele comprava e vendia na escola, entendeu? Ele é mais barato do que a maquininha, ganhava ainda uns trocadinhos fora e vendia muito mais barato do que a própria máquina. Os amigos, né? Tinha aquele amigo invejoso, vendo que o rapaz estava ganhando dinheiro, ganhando isso, foi lá e denunciou, né? O rapaz, ele levou, esse garoto de 15 anos, ele foi, ele levou uma suspensão da escola, né? Só que o pessoal achou um absurdo, só a suspensão, ele tinha que ser multado, o pessoal queria mais. Ele acabou sendo reconhecido por um órgão lá de empreendedor, que falou que o garoto tinha espírito de empreendedor e presenteou ele com uma bolsa de estudo quando ele ficar maior, né? Porque viu que realmente ele sabe negociar essas coisas, assim, tipo, o pessoal da escola achou um absurdo, né? Terem reconhecido isso dele. Ficou por isso? Não, não ficou por isso. Agora, em janeiro, eu leio no jornal que a polícia municipal da cidade decidiu multar o rapaz, porque realmente ele não poderia ter feito aquilo, é tipo, a lei é igual pra todos, então, não importa se ele é uma criança, ele foi multado em 5 mil euros. Ou seja, ele chegou a ganhar em um ano 500 euros fazendo essa venda dessas briochinhas, dessas merendinhas, 500 euros pra pagar o quanto? 5 mil. Então, aí vocês estão vendo, gente, ou a pessoa realmente faz o trabalho, né, dela, assim, escondidinho, sem pagar a taxa, e zito, zito, né, fica quietinho, né, tentar contar pra menos possível, né, tentar fazer o trabalho, porque, gente, tem sim aquele lá que vai falar assim, não, eu trabalho e você paga, e você faz as coisas e não paga os impostos, peraí, liga lá, faz a denúncia e vem controlar você. Teve um dia desse, tem uma página no Facebook lá das mães aqui de Ancona, e teve uma mãe italiana que fez a publicidade, falou assim, gente, olha, eu faço o bolo em casa, sabe, se alguém quiser aniversário, eu faço o bolo, cobro barato, fez as fotos lá, super bonito o bolo dela, e uma mãe que tinha uma passicheria, reclamou, falou assim, como assim, eu vou te denunciar, porque eu tenho uma doceria, eu trabalho com isso, eu pago imposto, eu faço isso, eu faço aquilo, e você vem querer fazer em casa e ganhar em cima de mim? Aí, só sei que apagou a publicação lá, e eu não sei que rolo que deu, mas vocês estão vendo, né, gente, então é bem complicado fazer trabalhinho assim. No sul da Itália, gente, a coisa já funciona direito, porque, assim, cada um cuida da sua vida, ninguém está preocupado com a vida do outro, então ali é muito mais difícil ter um controle, acontece também, eu falo assim, Nápoles é muito parecido com a mentalidade brasileira, tá, as pessoas, elas criam trabalho, elas, porque, gente, desde que Nápoles, a Nápoles, a crise sempre existiu, Nápoles é uma das cidades mais difíceis de encontrar trabalho, tá, ali é sempre assim, trabalho, você conhece fulano que te indica, aí você consegue trabalhar, apesar que agora, gente, em toda a Itália funciona assim, ah, meu amigo me indicou, peraí, que eu vou contratar você, ah, mas ele não sabe fazer nada, mas é amigo do meu amigo, e meu amigo indicou, vocês entenderam, né, gente? Então, gente, o que eu ia falar assim, não venham para a Itália, pensando que aqui, vocês vão chegar aqui, e falar assim, ah, vamos conhecer, vamos passear, logo, logo eu vou encontrar um emprego, não vai ser assim não, gente, faça um planejamento, guarde dinheiro, para vocês conseguirem sobreviver, caso vocês não consigam encontrar um emprego, tá? Aqui, gente, o custo de vida realmente é muito barato, obviamente, dependendo das cidades, quanto mais você desce a bota da Itália, mais barato é o custo de vida, tá? Aqui em Ancona, eu falo, aqui em Ancona é muito barato o custo de vida, mas aqui tem um lado muito, muito, muito negativo, que é terremoto, gente, aqui é uma zona vermelha, aqui é zona de terremoto, eu, se eu pudesse, se eu pudesse, eu pegava minhas coisas, e me mudaria para uma outra região, mas o problema é que eu amo Ancona, eu já estou criando as minhas raízes aqui, eu já tenho os meus amigos aqui, e só o fato de pensar em começar do zero, me dá pânico, me dá pânico, porque a Leste já está inserida na escolinha, o Domênico já tem o trabalho dele, ele faz também trabalho em casas de pessoas, porque ele é auxiliar de enfermagem, mas ele pode fazer esse trabalho, porque ele tem um diploma, ele tem essa licença para fazer, então, assim, você já tem os contatos, você já tem os amigos, né? E outra coisa, gente, não confie nesse papo de que, ai, mas eu conheci um brasileiro na internet, que falou para mim assim, olha, venha que eu te dou emprego, gente, desde quando eu cheguei na Itália, as apunhaladas que eu tive nas costas, foram de brasileiros, tá? Não pense em você, que brasileiro, ai, é brasileiro também, ele vai me ajudar, porque nós somos brasileiros, nós temos que nos unir, não, gente, aqui, o que eu mais vejo, é o brasileiro, filho da mãe, tá? Um quer passar a rasteira no outro, obviamente, obviamente, eu não estou generalizando, eu falo, graças a Deus, eu tenho amigas, que assim, eu coloco a mão no fogo por elas, sabe? É aquelas amigas assim, que se eu falo assim, olha, eu, cinco horas da manhã, eu preciso ir para o aeroporto, mas eu não tenho um táxi que possa me levar, eu posso ligar para elas, que eu sei que elas vão levantar da cama, e elas vão me levar, entendeu? E assim, eu já tive, principalmente quando eu morava em Parma, logo quando eu cheguei, gente, eu falo assim, eu quando cheguei, eu era muito boba, sabe? Assim, eu era muito bobona, eu via a pessoa falando em português, ai, vou me fazer amizade, isso, aquilo, e eu quase tomei, porque teve uma dessas daí, que realmente ela chegou a dar o telefone dela para o meu marido, na época ele era meu namorado, entendeu? Ela se fazendo de amiga, ela foi e deu o telefone para o domênico, e foi ele que chegou em mim e falou, Tátia, não confia nessa menina, e ele falou para mim, por quê? Tipo, na minha frente, ela dando em cima dele, e eu sem perceber nada, sabe? Então, assim, não confia, gente, quando a pessoa fala assim, ai, olha, vem para cá que eu te dou um emprego, é assim, assado, teve esses dias mesmo, numa página de brasileiras, na Itália, estavam pedindo ajuda para uma vaquinha, uma carona para uma menina da Toscana, para Roma, que o avião dela já estava esperando, porque ela veio com uma proposta de emprego, para trabalhar, ficar na casa de fulano de tal, sempre brasileira, gente? dava o salário e tal, quando a menina chegou, a coisa mudou, o salário já não era aquilo, tipo, ela não iria mais morar ali, ou seja, tudo aquilo que tinham combinado com essa menina, chegou aqui, a coisa muda de vez, entendeu? Então, gente, faça um planejamento, venham com o dinheirinho sempre da parte, tá? Para você conseguir se manter, eu falo sempre assim, quando a pessoa fala assim, ai, eu e minha família vou querer ir, gente, eu aconselho sempre vir uma pessoa sozinha, tá? Vem sozinha, vem ver como é a situação, vê se consegue alugar uma casa, vê se consegue alugar um quarto, vê como é a situação de emprego, e gente, se eu puder realmente falar para vocês, olha, se vocês estão pensando em vir na Itália para tirar a cidadania, e vocês querem arrumar um emprego, querem ficar legal na Europa, vocês não se importam de clima, vocês não têm aquela intenção de ganhar dinheiro, porque, gente, Itália não é país para ganhar dinheiro, tá? A Itália, eu acho, há muito tempo deixou de ser um país para você guardar dinheiro, ainda mais com os preços altíssimos do Brasil, né? É impossível. Então, eu, se eu, Tatiana, se eu tivesse vindo hoje para a Itália, e realmente me encontrasse nessa situação, que está difícil arrumar emprego, está difícil fazer amizade, está difícil isso, está difícil aquilo, eu iria pensar mil vezes em pesquisar um outro país da União Europeia, onde eu, de repente, pudesse ir. eu sei que países como a Suíça, né, é ainda um país que dá para trabalhar legal, só que a Suíça, ela tem aquele, aquela coisa assim, tipo, ela te contrata, se de repente não tiver um suíço para trabalhar naquela área. É muito legal essa coisa da Suíça, porque eles pensam principalmente em primeiro lugar no povo suíço, depois eles pensam aos outros. Na Itália, nesse momento, não está assim não, tá, gente? O italiano, ele está ficando em segundo lugar, e eles estão atendendo muitas pessoas assim, tipo, muitos estrangeiros que acabam aceitando em trabalhar, antes, em vez de você pagar 8 euros a hora para um italiano trabalhar, tem aquele, de repente, aquele que veio de um país com o custo de vida é baixo, uma pessoa do Leste Europeu, que tudo bem, se trabalha por 5, ele aceita, entendeu? Então, está acontecendo muito disso, né? E assim, e não é que você vai chegar aqui, gente, você vai chegar a trabalhar em uma loja, que você vai ver o cara, ou de repente o chefe te sorrindo, a amiguinha lá, sabe, querendo te deixar super à vontade, não, 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 gente, essa coisa de italiana insonotutti, buona gente, a gente ouve em festa italiana no Brasil, tá? Lógico que eu não estou generalizando, nem todos são assim, o Domênico mesmo, ele trabalha em clínica, em clínica médica, e ele mesmo fala, que ele fica com dó, quando chega a menina nova para trabalhar, que a pessoa fala assim, olha, você vai ficar do lado dela aqui, tipo, para a pessoa te ensinar o serviço, a pessoa joga a pessoa assim no trabalho, olha, é isso daqui que você tem que fazer, tipo, ela nem explica, a pessoa depois fica assim, sabe assim, assustada, mas o que eu tenho que fazer, eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que arrumar aquilo, aí a pessoa faz alguma coisa errada, a pessoa vem e sai gritando, e é assim, gente, tá? parece que eles têm um medo, que você venha pegar o emprego deles, entendeu? Então, assim, tipo, não, 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 não tem aquele, seja bem-vindo, com um sorriso no rosto, é muito complicado, eu quando trabalhava na fábrica, na Ariston, quando chegava alguém para trabalhar, o chefe, ele sempre vinha comigo, ele sempre entregava para mim, a pessoa nova, falou assim, olha, fica com a Tatiana, que ela te explica, porque eu sabia todo o trabalho, eu era aquela que era muito mais paciente com todo mundo, eu era aquela que queria deixar a pessoa tranquila, porque, gente, você se colocando no lugar da outra pessoa, você está chegando no emprego novo, você não conhece nada, de repente, a língua, você se atrapalha tudo, porque a pessoa, ela não quer saber se você fala bem o italiano, se você fala mal, você tem que falar e pronto, entendeu? Ela não vai ter paciência, ela diz, ai, como que é essa palavra? Isso daí, gente, é legal quando você não está trabalhando, se você conhece uma pessoa, assim, tipo, na praia, se você conhece no bar, assim, ai, que legal, tem muita curiosidade, assim, de saber do Brasil, o povo é bastante curioso de saber sobre o Brasil, mas quando se trata de trabalho, gente, é trabalho e basta, entendeu? Ninguém vai ficar de sorrisinho com você, não, então, gente, planejem bem, tá? Realmente, comprar as coisas aqui é muito mais barato, quando você tem um salário, né, um salário base, mil euros, você consegue, quanto comprar um celular legal, você consegue ter o plano telefônico, como eu falei ontem, é super baratinho, você consegue ter internet em casa, você consegue ter tanta coisa e ainda sobra o dinheirinho pra você, mas isso tudo, gente, é com planejamento, tá? Então, eu, quando faço o vídeo, que eu vou conhecer cidadezinha, que eu vou conhecer alguma coisa legal, gente, mas é tudo coisa pertinho, tá? é tudo um perto da outra, mas assim, é o perto que muda da água pro vinho, tá? Tipo, aqui, a gente fala, o dialeto é um conetano, a gente vai conhecer na xerata, o dialeto já muda, as tradições já mudam, a cultura já muda, entendeu? Mas assim, gente, eu, Tatiana, com tudo que tem a crise aqui, né? Eu, eu ainda, eu prefiro ainda a Itália, eu prefiro a Itália porque são 12 anos que eu moro aqui, eu já me acostumei com a língua, né? A língua, o italiano sai naturalmente, né? Quando eu falo italiano, eu já acostumei com alimentação, né? Eu já acostumei com o clima daqui, eu, se de repente falar, eu sempre, eu tenho uma paixão muito grande pela França, adoro a França, eu gostaria muito de morar em Paris, mas só o fato de pensar que de repente em Paris seria, tipo, o céu cinza, por muito mais tempo, né? O céu cinza muitos meses, né? Ao ano, isso daí já me dá o pânico. Vocês verem aqui em Ancona, né? A gente tá em fevereiro, tem um sol lindo, né? Gente, e não é besteira, o clima influencia bastante na pessoa. Eu vejo as meninas da Suécia falando, né? Ai, a Suécia é legal, eu sigo muito o Snapchat. Tem emprego, tem isso, tem aquilo, mas gente, eu acho triste, eu acho muito triste a pessoa sair, ficar na neve, na neve, 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 sempre neve. É legal a neve, mas uma vez ou outra, né? Sempre, sempre, sempre te vê em depressão, sim, né? E é isso, gente. Então, pesquisa direitinho, tá? Faça um planejamento da viagem de vocês, né? Tenta ver realmente essa coisa de tentar alugar um apartamento, alugar por poucos meses, veja se realmente é isso que você quer. Porque o que mais tem aqui na Itália, é brasileiro que reclama da Itália. É o que mais tem. E a pessoa, ela só consegue viver bem na Itália, quando ela para de fazer comparação com o Brasil. Tá? Não tem nem como comparar, gente. O Brasil é um país muito grande, a Itália é um país muito pequeno. A gente tem uma cultura, a Itália tem outra. Então, é tudo diferente, gente. É tudo diferente. E é isso, gente. Olha, nem sei se eu vou mandar esse vídeo para o Brasil. Mas é isso, gente. Beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!